Pesquisa, promoções no mapa. Mentira. Olá, entregador. Tudo bem? Fica à vontade para avaliar a sua experiência em nossa plataforma quando quiser. 99 e food. Bora lá, vamos responder. Quais são as suas principais dúvidas sobre as promoções? Não sei qual localidade, não entendo os valores, não sei por quanto tempo as promoções ficam ativas. Pai, eu não entendo a que promoção são essas. Mas vamos lá. Nessa aqui. De maneira geral, qual é o seu entendimento sobre os seus ganhos nas promoções? Duas. Você gosta de visualizar as promoções no mapa? Claro. Você sabia que temos promoções diferentes por região? Não. De maneira geral, quão claras são as informações das promoções no mapa? Dois. Dois. Cadê o campo aqui para colocar? Você é satisfeito por pagar no restaurante? Não. Cadê o campo aqui para colocar? Você é satisfeito por ser bloqueado toda semana? Ana? Não tem também. Pô, vocês têm que fazer pergunta que vocês precisam das respostas, né? Vocês são bonitos. Faz pergunta aí para vocês verem se a gente não vai responder o que vocês não gostam de ouvir. Tá bom? Mas é isso aí. E aí E aí E aí E aí E Tchau.